Ah, olá. Eu tava olhando a minha sopa de letrinhas e olha só, tecnicamente é comida escrita. Uma máquina pegou a massa e escreveu. Nós não somos máquinas, mas nós escrevemos há muito tempo. Não com massa, obviamente. A gente usava uma ferramenta mais como... Uma faca. No caso do Cuneiforme, eram tabletes de argila e eles moldavam assim pra fazer os caracteres. E assim, de caractere e caractere, civilização e civilização, as pessoas foram criando novas formas de escrever as suas línguas. Isso por todo mundo. Mas, é interessante notar que até hoje, algumas línguas não possuem forma de escrita padrão. Nem na Europa, nem na África, nem na Ásia, nem nada. Porque não é tecnicamente importante. A escrita é uma mera representação de uma coisa viva, que é a língua. Que é uma forma de organizar o pensamento. O que nos faz pensar? De onde veio isso? De uma fábrica, é óbvio, mas não isso. Isso. Letras. Vamos começar. Não vamos ficar dando sopa pra dúvida. O nosso alfabeto não foi o primeiro do mundo. E nem o último. E a história dele começa mais ou menos assim. Uma cabeça de boi, uma casa, uma estaca, um peixe, uma pessoa com os braços pra cima e mais uns desenhos bonitos foram escritos num papel. Já parece familiar? Não? Logo, logo ficará. Para isso, eu sou hieróglifos. O Egito fica na África. Como diabos isso foi parar na Europa? Como foi parar na Itália? Os egípcios usavam pra escrever os hieróglifos. Eles serviam tanto como logogramas, como ideias, como como consoantes, que eles só escreviam as consoantes. Eles distinguiam com um traço. Esse é uma consoante, esse é um logograma. Acontece que esses hieróglifos são muito complicados de serem talhados na argila. Eles são muito desenhadinhos, muito detalhados. Então, uma versão simplificada deles foi pega pelos fenícios pra fazer o alfabeto deles. E ficou mais ou menos assim. A língua fenícia era da mesma família do hebraico e do árabe, e do próprio egípcio. E eles continuaram escrevendo apenas as consoantes. Nada de escrever vogais ainda. Os fenícios eram grandes mercadores e espalharam o alfabeto por todo o Mediterrâneo, inclusive para os árabes e para os hebraicos. Aleph, Bet, Gimel, Talet. Não significam nada pra você? Bom, vamos em frente. Entre os indo-europeus, muitos alfabetos começaram a ser usados e criados. Inclusive os hititas adotaram o cuneiforme, que eu já falei. Mas, um povo que o alfabeto fenício pegou foi o povo grego. Então, os gregos pegaram as letras que representavam alguns sons com a garganta que eles não tinham e decidiram transformá-las em vogais. Assim, de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, nasceram Alfa, Beta, Gamma, Delta. Os gregos escreviam no começo, então, da direita pra esquerda. Mas isso variava muito de região pra região e continuou variando por muito tempo. Alguns da esquerda pra direita, outros da direita pra esquerda, outros tem um negócio chamado Bustrofédon, que é de um lado, depois o outro, depois vai, depois volta. Enfim, variava muito. Os gregos, então, espalharam esse alfabeto por toda a Europa. Pros celtas, pros germânicos e pra um certo povo que morava na península itálica, os etruscos. Bom, os etruscos falavam etrusco. E na língua deles não existia esse som G, apenas K. Então, a letra Gama, adaptada por eles, fazia o som de K. E assim nasceu a letra C. Agora olha o alfabeto etrusco. Familiar? Entre os vizinhos indo-europeus dos etruscos, estavam alguns do ramo itálico, chamados de latinos. Au-au. E eles pegaram o alfabeto, e essa é a inscrição mais antiga. E transformaram o alfabeto nisso. O famoso alfabeto latino. Mas espera, tem algo errado. Parece que ainda tem uma mosca nessa sopa. Não se preocupe. Continua lá, Emos. E, se tu tens colinação motora fina o suficiente pra escrever, curte esse vídeo, compartilha, inscreve-te no canal, segue nas redes sociais, e... salve! E aí e aí Legenda Adriana Zanotto